Quantas vezes já ouvi que quem demonstra mais pra que vai ser Quando você sente algo de bom é melhor não dizer Não demonstra não, não dá moral Congelho o coração, pedra total Eu nunca me encaixei nesse jeito estranho de viver Eu sou, eu falo pelo amor Eu vou, aonde ele for Quantas dores na vida eu sofri Mas o que me dói mais? Eu não consegui sentir O que me dói mais? Eu não consegui sentir 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 O que me dói mais? Sentir Eu quero ajudar você Que não sabe receber Amor Que só sabe reveter Que se deixou vencer Pra todo Pois o tempo é curto E não tem espaço Eu demonstro todo O que eu sinto eu falo Pois o tempo é curto O ódio vai despendiçá-lo Eu demonstro todo E o que eu sinto eu Eu sou Falo pelo amor Eu vou Aonde ele for Quantas dores na vida eu sofri O que me dói mais? O que me dói mais? Não consegui sentir O que me dói mais? Eu não consegui sentir 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 Eu não consegui sentir Eu não consegui sentir O que me dói mais? Eu não consegui sentir Eu não consegui sentir Doa, doa